Para cuidar de nossa gente, só a coragem da mãe brasileira E vai ensinar a perfeita, unir de nossa carreira Para cuidar de nossa gente, só a coragem da mãe brasileira E aí Pra fazer o que tá bom, poder melhorar Tem que ser competente, trata bem da gente, saber governar Agir com ternura, mas ter firmeza, pode ter certeza, ela sabe o que faz